3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos salvar o país na crise com autoritarismo Contra o inimigo da nação, não há fascismo Gostamos da bandeira e também do exército Nazismo era de esquerda, Adolf Hitler sorriu no inferno Damos aulas de história, mas matamos aulas de história Oprimidos viram opressor, não existe dívida histórica Quem discorda disso é comunista E como odiava história, nem sei o que é comunista Falo de Cuba, Venezuela, China, União Soviética Não falo do imperialismo, das crises, das duas grandes guerras Falo que vai ter ditadura comunista no Brasil Mas pergunta pra mim se a ditadura militar existiu Não acredito nessa mídia esquertista, tá bom? Listo pela família cristã de direita.com Eu não quero dialogar, eu não quero debater Se sou contrariado, falo que você vota no PT Esquerdopata não pensa, é doutrinado Por isso repito tudo que falam a favor do meu candidato Eu estudo pra não ser mais um manipulado Mas quando o professor explica eu grito que ele tá errado Acredito na educação contra a alienação deles Odeio o Paulo Freire, mas nunca li o livro dele Gosto de Jonga, BK, Racionais, Emicida Mas voto no racista porque não ouvi a letra, só a batida Sou um mito, mim, que me omitou Grito rudo e sou aplaudido Sou um mito, mim que me omitou E kit gay, não acredito que meu preconceito mate alguém Falo que beijo gay na novela, influencia crianças Mas minha homofobia e intolerância não tem importância Será corrupto? Devia ser pena de morte, não cadeia Mas ofender mulheres negros era só brincadeira Brincar com arma não incentiva a violência Mas rap de apologia é um perigo pra nossa adolescência Tem que matar quem passa a mão na cabeça de bandido Se o cidadão de bem mata, ele não vira um assassino É coisa séria o atentado com a faca Mas acha engraçado quando falam em metralhar um petralho Crianças brancas com armas, eu dou por ti Crianças negras com armas, pô tem que acabar com isso aí Meu preconceito não governa o país, isso não me importa Não leio plano de governo, nem me preocupo com proposta Não escolho candidato por bolsa, família ou auxílio Escolho o presidente só por não gostar do outro partido Vamos salvar o país da crise ignorando a democracia Não voto em analfabeto, voto em quem não sabe a economia Morro de medo da ameaça comunista, entende? Não acredito em ditadura militar, quem não deve não teme Tenho medo do Brasil virar Venezuela a culpa Por isso apoio o ex-militar que defende a ditadura Sou um mito, mim que me omito, grito rudo e sou aplaudido Sou um mito, mim que me omito, mim 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 não oprimo, sou oprimido Sou um mito, mim que me omito, grito rudo e sou aplaudido Sou um mito, mim que me omito, mim mim não oprimo, sou oprimido Vou na igreja todo domingo com a bíblia na mão Não leio as partes que falo de amor e compreensão Sou pro ouvido, a favor da família, eu sou cristão Não ligo pra criança do sinal, tem amante, não pago pensão I love Jesus Cristo, acredito na fé, não acredito que o menor possa mudar Se ele quiser, essa violência toda tem que ter um fim Por isso saio atacando, quem pensa é diferente de mim Somos iguais, somos todos humanos, olha fulano Por isso falo, tem que acabar com o direito dos manos Eu roubo luz, TV a cabo, faço sinal vermelho Mas grito pra todo mundo, vagabundo tem que morrer mesmo Sou cidadão de bem, pago imposto, né? Não tenho que sustentar artista esquerdista com a lei Rouanet Se mama nas tetas do governo, a gente não vota Por isso escolhemos pra deputado Alexandre Frota Eu dancei no protesto pelo impeachment, mas quando o Temer foi indiciado Nem dei pitida, vem pra rua contra esses corruptos Depois a gente esquece tudo e escolhe um mais corrupto Sou contra privilégios na política, voto em quem empregou a família Recebeu auxílio, moradia, sou otário, tem político de estimação Por isso falo pra todo mundo que o mito é a salvação Sou um mito, minto e me omito, grito burdo e sou aplaudido Sou um mito, minto e me omito, mimimi, não oprimo, sou oprimido Sou um mito, minto e me omito, grito burdo e sou aplaudido Sou um mito, minto e me omito, mimimi, não oprimo, sou oprimido A única salvação, a única salvação Vai ser quando o mito deles for um mito na educação A única salvação, a única salvação Vai ser quando o mito deles for um mito na educação